VAMOS LÁ, GABRIEL 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 Garoto Estude bem Sou de uma terra chamada Espanhol Fiz o trato com Deus em troca de penal Batei muitos dias E muitos com Deus Mas eu sei a verdade agora A verdade A verdade Eu sou Deus De outra terra longe daqui Caralho, caralho, meu Deus Quanto tempo aqui vai se te viver com o mundo?